Música Graças ao trabalho dos ilustradores científicos, animais e plantas que desapareceram no passado podem ser conhecidos e até estudados. São profissionais como Tomás Sigristi, um pintor naturalista que se dedica à biodiversidade brasileira. Música Desde criança, Tomás Sigristi gostava de desenhar animais, sempre motivado pela mãe artista plástica. Nascido em Vinhedo, interior de São Paulo, encontrava na paisagem rural inspiração para criar. Naquela época, nem imaginava que a brincadeira com lápis de cor se transformaria em coisa séria. Ele se tornou referência em ilustração científica. A pintura naturalista, ela reproduz exatamente a realidade. Você tem uma certa liberdade artística na composição, mas no detalhamento da morfologia animal, você tem que ser fiel. Tomás sempre buscou em universidades como o USP, o NICAMP e o Nesp o apoio, orientação e parceria com especialistas para ilustrar espécies nativas dos biomas brasileiros. Já publicou alguns livros, entre eles um sobre mamíferos, outro sobre aves do cerrado. E no mais recente, apresenta as aves da Mata Atlântica, espécies desenhadas por Tomás e fotografadas por Lester Scallon. A maior parte da população brasileira reside próximo à Mata Atlântica e eu achei que era interessante mostrar para a população o que se perde quando se derruba uma mata. Hoje se considera que 60% das aves da Mata Atlântica estão sob algum nível de ameaça. Tem o caso do Mutum de Alagoas, que está extinto na natureza e todo o patrimônio genético da espécie hoje se concentra em cativeiro. Ninguém mais provavelmente vai ver esse bicho na natureza enquanto não se fizer uma reintrodução dele. O projeto Aves da Mata Atlântica começou em 2009. Foram várias viagens pela costa brasileira, do Rio Grande do Norte até Santa Catarina. E também muita persistência e paciência para esperar a natureza se manifestar. Assim é a rotina de um pintor naturalista. Acontece de você ter que construir abrigos e ficar esperando uma ave e de repente essa ave nunca aparece. Aí de repente numa outra ocasião você chega e mal desce do carro, numa outra situação, você dá de cara com aquela espécie que deu o maior trabalhão há um tempo atrás e que agora você consegue pegar tão facilmente. Então um pouco é sorte, um pouco é disciplina, é repetição. Eu gostaria de criar um acervo de imagens que pelo menos documente o que havia de interessante na natureza. Pelo menos na nossa época, nós estamos agora numa fase em que os cientistas estão prevendo que boa parte da biodiversidade vai se perder. A gente vê desenhos do dodô, do pombo migratório norte-americano. Quer dizer, todos esses animais desapareceram e eu espero que isso não aconteça. Mas é bom ter desenhos desses animais para você saber como eles eram. É um legado que eu gostaria de deixar. Se você quiser rever as reportagens de hoje, é fácil. É só entrar no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. cemais.com.br barra repórter eco. No Facebook é só curtir a página facebook.com barra repórter eco. E para críticas ou sugestões, mande um e-mail para eco arroba tv cultura ponto com ponto BR. E antes de encerrar, a gente fica hoje com o pensamento do educador ambiental norte-americano, David Orr. Ele é um dos criadores e divulgadores do conceito de alfabetização ecológica. O planeta não precisa mais de pessoas bem-sucedidas. Precisa, desesperadamente, de mais pacificadores, curadores, restauradores, contadores de histórias e amantes de todo tipo. Precisa de pessoas de coragem e moral dispostas a se juntar para tornar o mundo habitável e humano. E essas qualidades têm pouco a ver com o que temos definido como sucesso. Repórter Eco, até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.